Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com o joguinho do Gacha Life Esse joguinho super bacana Aqui, vamos criar nosso personagem Cabelos Hum... Procurar um Clash que eu acho bem legal Aqui, bem bonitinho Esse aqui Agora, um tipo de roupa Assim Agora, gente O que é isso aqui? Hum... Agora, gente Eu vou botar a cor da pele A gente não entende nada desse joguinho Minha primeira vez, né? Hum... Hum... Agora, a boquinha Tem boquinhas muito fofinhas, gente Mal joguei esse joguinho Já estou gostando Gostei deste Parte de cima Nossa, tudo muito lindo Assim... Legal Eu acho que eu já criei meu personagem Home Aqui... Aqui... Gente, acredito que eu não entendi... Não entendi nada deste joguinho É que eu criei Aqui é que eu criei Todos vão ficar por aqui... Lá de lá? Uau Quanta coisa eu fiz Pronto Uau Ai, gente Aqui Eu fiz tudo errado? Gente, eu não estou entendendo nada deste joguinho Tu tá jogando Gacha Life, meu amor É sim, até agora eu não entendi nada deste joguinho Claro, tá tudo em inglês Você não vai entender pra Tavinas Mas, ó Eu tô adorando você se metendo aí Botando os personagens Você que fez tudo isso, ó Não Não Eu criei essa daqui Ah, essa é você Você tem que começar a conversar com as outras pessoas Ih, depois a mamãe vai ter que fazer o vídeo junto com você Gente Você sozinha vai ser difícil Coitada, tá sendo excluída Você é a que eu criei Ela é linda, maravilhosa Mas é todo mundo fantástico Pra conhecer Com várias pessoas Ai, gente Vai aí Vamos ver no que vai dar esse vídeo Gente, ri It's nice to see you Uau He's doing Gente, eu não tô entendendo nada Fazer esse joguinho Games Isso aqui Epa Esses mini games estão super legais Ah, game ovo Vamos lá pra home Pra jogar mais joguinho Vamos lá, gente Esse aqui Game ovo é super difícil Nossa, tá super difícil De entender esse joguinho A pose dela Ai, gente Que maluco brasileiro Vai cair de cara no chão pulando Isso foi muito doido Gente, ela segurando cadeira Pra jogar no chão Ela vai cair da cadeira Gente, isso daí é de tentar Pose Aqui Ficou bonitinho Gente E a pose dele Essa aqui vai ser a pose Se alguém já jogou esse joguinho Me explique Ai, gente Isso daí ficou bonitinho Gente, tá ficando super legal Mesmo assim Não entendendo nada Continua sem entender nada Cabrichinha Aham Mas deve ser um jogo Super divertido Porque um monte de gente Falou nele no canal Mas é porque tem que assistir Mamãe não tá perto Pra poder dizer pra você O que tem que ser feito Mas você insistiu Quero jogar Quero jogar Quero jogar Quero jogar Mamãe Quero jogar Lindona Obrigada Não precisa agradecer não Minha filha Você é linda Todo mundo que assiste o canal É lindo Gente, tira essa espada Da mão dela Mas que tira Olha Gente, tá muito doido daqui Não era pra ela estar Com uma espada na mão Vamos lá Gente, eu tô clicando na home Gente Não entendendo nada Vou criar Gente Não sei nada O que eu tô fazendo Sem nada Diga de nada Gente, não tô sabendo O que eu tô fazendo Aqui Tá muito zoito Qual que eu escolho É tudo muito Muito estranho Tá, vai ser aquele mesmo Já sei qual vai ser Ótimo Tá, ótimo isso aí Uau Gente Isso aqui ficou espetacular Peraí Que aí Assim Não sei O que que eu boto Aqui nos pés dela Eu não sei Se eu boto isso Se eu boto aquilo E tal Já sei Isto aqui Vou botar Outra coisa Aqui no pescoço dela Isto aqui Isto aqui não Gente Eu me perdi aqui Ah, pode ser este Ficou bonitinho Cabelo Assim Lindo Agora Não sei pra onde eu senti Tá bem bonitinho Assim Essa é a princesa Gente É tudo em inglês Não entendo nada Que eles estão falando Toda Isacudui O que que eu escrevo Gente Deixa pra lá Gente Agora eu não sei Mais onde botar Tanta coisa Ali Gente Tá muito Aqui Já entrou Dentro da escola Uau Ela corre super rápido Não sei pra onde é que eu vou Funciona mais aqui Tem que dar um nome Pra minha bonequinha Gente Gente Ela só corre Essa menina Só corre Gente Não acredito Já cheguei lá No alto Já cheguei lá No alto Do prédio Gente Tá muito doido Isso aqui Gente Eu não sei Onde é que eu tenho Que ir Hip hop Gente A Yuni Tá falando Isso Não sei Nem O que ela tá falando O que a Lema Vai falar Ei O que eu tenho Que falar Não sei De nada Aqui Gente Ela corre Muito Porque Olha onde ela Já parou Olha onde ela rininha varones a gente é tudo em inglês não vou ler mais nada não eu peço que só tem valentões gente por tantos lugares ela já passa olha a baleia lá atrás ei encontrei uma amiga igualzinho a mim que nem my name is ken it's nice to meet you não entendi é nada obrigado se eu a gente que que é isso a gente tem tanta coisa aqui doida e também de coisa doida vim pra cá Lugar sombrio, gente Mas, gente, ela tá vestida de preto Tem que estar lá, né? Gente, que doido Gente, só vou fazer Uma reforminha aqui nela Pra ela poder ir lá Pra aquele lugar sombrio Vamos lá Por favor Ai, tá bom Pronto, é assim que acaba Esse vídeo Terminou o vídeo, Luísa? Terminei E ela tá pronta pra ir pra aquele lugar do Halloween Uau Então é isso aí, pessoal Luísa fez o vídeo sozinha hoje Ela não sabe ler inglês Ela não tem ideia de como se joga esse jogo Então foi só uma pura brincadeira A gente vai olhar a tutorial na internet agora Porque nem eu nunca cheguei perto desse jogo ainda Mas mesmo assim Quem gostou Dê o like Se inscreva no canal E continue acompanhando os nossos vídeos Agora nós temos o Instagram Arroba o canal Bonecos da Lu Nos vemos por lá Tchau, tchau E até a próxima, pessoal Tchau Um beijão pra todos vocês Tchau